Bom, vamos dar início à segunda parte dos debates dessa tarde com dois trabalhos que vão ser apresentados por Patrícia Jalim, professora adjunta de História do Brasil Colonial na UFBA, e por Lucas Porto Marquezine Torres, mestre em História Social pela UFBA. O primeiro trabalho é sobre da criminalização do exercício político dos setores populares ao protagonismo nas lutas pela implantação de uma nova ordem social, o caso da Conjuração Baiana de 1798 e os usos dessas histórias nos séculos XIX, XX e XXI. O segundo tem um título bem interessante, que se chama Não Estava Escrito... Não Interessante, Não Estava Escrito na Estrela. Disputa por espaços políticos e construção de memórias a partir das ações armadas do PCBR, Partido Comunista Brasileiro, na década de 1980. Então, primeiro a palavra, a Patrícia, depois a Lucas. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de dizer que é muito legal participar dessa jornada do seminário da Perseu Abramo, agradecer a Luana Vanessa em especial, pelo carinho, pelo contato, sempre muito, enfim, umas queridas, né? E dizer, muito respondendo aos seus questionamentos, que o auditório está vazio, porque coincidiu que hoje, nesse exato momento, está sendo votada a Assembleia de Greve de docentes e estudantes, docentes e docentes da UFM, então, isso explica, e os servidores já entraram. Então, isso explica um pouco esse esvaziamento, porque essas atividades, elas foram deflagradas da semana passada para cá, o seminário já estava marcado já há um tempo. Bom, a minha questão aqui, o que eu vou apresentar para vocês, e vou fazer esse esforço, né? O título barroco e pensar um evento do século XIX até os dias de hoje, então, esforço de síntese, né? Nesse sentido, ela vem muito de questões de militância, à medida que, uma vez que você tem a vitória do governo Lula, e você não tem, ao mesmo tempo, na área, no campo da disputa política ideológica, a constituição de projetos editoriais, projetos tal como a gente tem, tais como as demais experiências nas nossas, na América Latina, nas experiências decorrentes da eleição, de governos populares, de trabalhadores. Eu estou me referindo, nomeadamente, ao México e ao Chile, como Marília super bem apontou ontem, né? Então, você tem um projeto de Estado editorial para além, sobretudo editorial, no sentido de pensar a formação em publicações e também, ao mesmo tempo, no sentido de edições baratas, nem edições de clássicos, como uma das possibilidades de formação dessa sociedade, né? E essa, eu, então, eu pesquiso a Conjuração Baiana há muitos anos, né? Minha administração científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, todo sobre a Conjuração Baiana, sobre esse movimento social. E muitas dessas minhas questões, elas ganharam, enfim, essa pesquisa, esse tema em especial da construção da memória e do uso dessa história durante os séculos. Ela é do mestrado, mas ela continua agora, foi retomada agora, após esse pós-doutorado. E, como pensar, e muito vem da crítica que a gente tem ouvido, né? De que, nesses anos de governo Lula e Dilma, você inclui a sociedade do aspecto econômico, mas você não faz a disputa política ideológica, ou seja, então, essa sociedade, essas milhões de pessoas que foram incluídas no mercado, elas não se dão conta de qual é o processo no qual elas fazem parte. Muito disso, também, por outro lado, né, a minha hipótese, então, passa por uma ausência de política editorial, de Estado, de um projeto político ideológico. Passa também, né, por medidas no campo editorial, eu estou me referindo especificamente sobre o Plano Nacional de Livro Didático. Quer dizer, você tem uma política do governo, que não começa com o governo Lula, ela já é anterior, mas aprimora-se no governo Lula, no sentido de você elaborar editais que pensem em temas como quilombos, populações indígenas, terra, porém, contudo, entretanto, não obstante, você não, não há uma política de pensar o conteúdo, a memória, a disputa, o pensamento, a construção de um pensamento hegemônico no campo da esquerda por meio do livro didático, que ainda é hoje uma das principais ferramentas de, enfim, da construção do pensamento hegemônico da classe dominante, né. Isso também, essa política nacional do livro didático, fez com que, surpreendentemente, né, na maneira como ela foi pensada no governo Lula, as pequenas editoras que se concentravam na elaboração de livros didáticos, elas sumissem, né, e esse mercado, que é um mercado altamente rentoso, ficasse, até hoje, está na mão de seis grandes editoras ligadas ao capital internacional, ou seja, você tem quase um cartel aí de editoras, né, e o Estado financiando, indicando pela política do PNL, política nacional do livro didático, PNLD. Então, é preciso pensar esse movimento em duas frentes, né, a ausência de um projeto editorial e essa política de que você agracia, né, de que você estabelece uma parceria com as grandes editoras, seis grandes editoras, e um mercado que deu, em 2007, quase um bilhão de lucros, né, está na casa de 890, isso em 2007, hoje ele já passou um bilhão de lucros por ano. Isso é muito dinheiro, né, então, e quando há muito dinheiro, há muito interesse, a gente sabe disso, né, então, o conteúdo que é veiculado no livro didático, ele é importante. Bom, dito isso, então, como é que eu estou pensando, né, qual que é a minha proposta aqui? A minha proposta é pensar como é que você tem, a minha hipótese, na verdade, o meu argumento é, por meio da conjugação baiana, você tem um processo de construção de uma memória histórica que ele data desde o momento mesmo da luta, né, e aí, do ponto de vista metodológico, eu estou me valendo das considerações de Carlos Alberto Vizentini, que não estuda a conjugação baiana, mas estuda a Revolução de 30, e que nos confere, nos dá um aspecto metodológico interessante, porque ele pensa a disputa política ideológica, não apenas no processo de interpretação dos historiadores, né, para ele está dado de que uma das formas de engajamento político é a narrativa histórica, é a construção de uma narrativa histórica, então, esse é o ponto de partida de Vizentini. Mas ele vai além, quando ele diz o seguinte, olha, no momento mesmo da luta, da disputa política, eu estou me referindo aí a movimentos sociais, que é o que ele estuda, né, Revolução de 30, há disputas de projetos e de demandas e há disputa de narrativa, no momento mesmo da luta. Então, quem vai contar a história que vai ser montada, porque o fato, a construção do fato histórico, ele não se dá na exterioridade, ele é subjetivo, né, então, essa narrativa, a narrativa do vencedor, que é o termo que ele usa, ela é a narrativa capaz de subsumir todos os conflitos, né, ela é a narrativa que se sobrepõe aos conflitos, de tal sorte que ela tem uma força de um ariete que ela perpassa uma longa duração, que é o caso da conjuração baiana. Então, eu vou mostrar para vocês como é que é essa, como é que foi essa disputa, como é que é a construção dessa memória histórica e como é que isso chega aos dias de hoje no livro didático, né, e que na ausência de uma política pública e de um projeto editorial de Estado que de fato interfira, né, nesses termos e nesse nível, essa memória que chega até os dias de hoje, ela só colabora com a despolitização da população em relação aos movimentos sociais e ela criminaliza os movimentos sociais, querendo ou não, né. Então, é isso que eu estou aqui, essa é a minha proposta. Para isso, quais são as fontes que eu uso? Eu uso, então, as narrativas contemporâneas e vou usar muito rapidamente, porque tratam-se, sobretudo, de dois grandes séculos, 19 e 20, e o 21, eu estou me tirando da análise, por razões óbvias, eu não teria ausência de superego suficiente para me criticar ou me elogiar ou me analisar, isso, então, fica dado, né, eu paro antes de mim, mas, de qualquer forma, faço umas considerações finais. Bom, para quem não sabe, a Conjuração Baiana é um evento que ocorre aqui na Bahia, ele é deflagrado no dia 12 de agosto de 1798, por meio de boletins manuscritos que foram fixados em locais públicos dessa cidade, né, locais como Rua Chile, atual Rua Chile, enfim, e ali onde fica, em torno da Praça da Sé. Esse movimento, justamente porque ele continha, nesses boletins manuscritos, palavras de ordem como revolução, animai-vos povo baianense, que está para chegar, o tempo feliz da liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais, ou seja, você tem uma ideia de igualdade que está dada nesse boletim manuscrito, né. Para além disso, você tem uma palavra de ordem, uma chamada, né, uma palavra de ordem, que é o povo baianense republicano, então, tem o tempo república, ordena, manda e quer que seja feita para o futuro a sua revolução na Bahia. Então, são palavras que, em razão do teor que aparecem nos boletins manuscritos de revolução, república, partido da liberdade, eles foram considerados pasquinhos seduciosos. Bom, dito isso, rapidamente você tem uma investigação, abrem, né, as investigações são deflagradas e, depois de mais de um ano de processo, de investigação, por dois desembargadores do Tribunal da Relação da Bahia, super denunciados por ausência de limpeza de mãos, que é a atual corrupção, né, para a coroa portuguesa, chega-se à conclusão, né, de que os réus desse movimento, dessa revolta, eles chamam de projetada, revolução projetada, na documentação, eram, foram quatro homens livres, pobres e mulatos, né, que foram, que tiveram a pena última, por crime de lei da majestade de primeira cabeça, eles foram enforcados e esquartejados na Praça da Piedade, aqui em Salvador. No tempo em que, fazer política, as pessoas eram enforcadas numa praça chamada Piedade, a história não é fácil no Brasil, né, vamos combinar, né. Enfim, essa é a versão, essa é a leitura que o poder local faz, articulado com o governador-general da Capitania da Bahia, Dom Fernando José de Portugal e Castro, e a qualificação que eles fazem desse movimento é, trata-se de uma sedição de mulatos. Então, há um aspecto racial, né, e há um aspecto de que mulatos eram, no período colonial, os setores médios e baixos dessa sociedade colonial. Pronto. Essa não é a única narrativa, essa não é a única análise do movimento, essa é a consideração que o poder local, junto com a coroa portuguesa, chega dos acontecimentos, que é muito mais sofisticado do que eu estou narrando aqui, mas, por razões óbvias, eu fiz essa caricatura da revolta que merece, enfim, um semestre, né, um ano, né, Josias, de estudo, Josias faz o curso de hipótese de graduação. O fato é que você tem contemporâneos que colocam em xeque essa construção dessa narrativa do poder local. Estão dizendo, olha, eles não estão querendo a revolução, não tem escarro participando, você tem homens poderosos participando, eles estão querendo isonomia na ascensão dos poços, mas, no processo de construção dessa memória, os relatos dos contemporâneos, não são poucos, são alguns, eles estão subsumidos desse processo. O fato é que a força dessa memória, a força dessa sedição dos mulatos, chega no alvorecer do século XIX e ela é retomada no sentido de desqualificar a luta política, até então, de setores médios e baixos dessa sociedade. Como é que esse processo acontece, né? Você tem aí a construção e a formação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1838, no Rio de Janeiro, e uma vez feita a independência política do Brasil em 22, 23, aqui na Bahia, Grão-Pará, lutas muito sangrentas, enfim, você tem a necessidade dessa recente nação de construir um passado, né? Então, qual o passado que se quer nesse alvorecer do século, nesse alvorecer de nação, no alvorecer de Estado, né? É um passado no qual a colonização portuguesa, ela veio de maneira geral, via de regra, conferir civilização aos bárbaros que aqui estavam e aos bárbaros que foram traficados da África para cá. Então, é a civilização europeia, é o português europeu branco, civilizando as demais raças que aqui passaram forçosamente, no primeiro momento, a conviver e depois, enfim, se reagruparam e se rearranjaram. O fato, que é o mais curioso, é que a conjuração baiana, ela tinha tudo, a tal da sedição dos mulatos, na leitura do poder local, tinha tudo para não entrar nessa narrativa histórica, no entanto, eles conseguem perceber um grau de coerência, porque, nesse momento de 1838, 1840 e em diante, os setores populares do Império estão ganhando as ruas e estão fazendo uma série de revoltas de movimentos sociais, estão participando muito. Então, era preciso, para além disso, você tem uma série de projetos de teor republicano, de verniz republicano já sendo pensado e discutido numa incipiente esfera pública, porque a imprensa brasileira, ela é, de fato, liberada em 1808 com a chegada da família real. Então, portanto, do ponto de vista externo, você tem uma conjuntura conflituosa e, do ponto de vista da narrativa histórica, é preciso você acalmar os ânimos. A história serve também para resolver, no plano ideológico, aquilo que você não resolve nas suas condições, na vida, nas condições concretas. De maneira que essa sedição dos mulatos, a conjuração baiana, ela vai entrar, ela não entra na história do Vão Márcio, que é o que faz, como se deve ter um congresso para saber como se devia escrever essa história, não ganha um brasileiro, ganha um estrangeiro, que é o Vão Márcio, e ele não coloca esse movimento nessa narrativa pátria. Aí, Francisco Adolfo de Van Hagen, ele escreve uma história e ele vai chamar a tal da sedição dos mulatos, que é a conjuração baiana, de conspiração socialista. E por que ele chama de conspiração socialista? Ele vai pegar e ele vai analisar as devastas, os processos, e ele vai dizer que aquilo não passou de um arremedo da revolta em São Domingos, depois de 1801, uma maluquice de pessoas pobres, mulatas e negras, que queriam transformar aqui o Brasil num arremedo de São Domingos. E que somente esse tipo de gente era capaz de ter, de pensar um projeto de nação republicano. Porém, quando ele faz isso, ele faz mostrando os boletins manuscritos. Quando ele faz mostrando os boletins manuscritos, ele está colocando a capacidade do fazer político e do elaborar a política dos setores médios e baixos e dos escravos. E aí, não por acaso, um grande homem ligado ao império, Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, rebate numa crítica muito dura essa obra, critica, é uma polêmica gigante no século XIX, dizendo que ele vai publicar um artigo numa revista chamada Revista Popular, por ironia, os nomes brasileiros são ótimos, né? que só circulava na corte e para quem lia. Então, de popular, ela não tinha quase nada. Ou tinha, se a gente pensar, a ideia de povo que se estava construindo no século XIX, né? E esse artigo chama A Conspiração de João de Deus. Nesse artigo A Conspiração de João de Deus, ele tem quatro páginas impressionantemente bem escritas, impressionantemente interessantes, porque, nesse artigo, ele vai iniciar um processo de alargamento das bases sociais da Conjuração Baiana na seguinte medida. Então, ele chama A Conspiração Baiana de Conspiração de João de Deus. João de Deus é um homem, um dos quatro enforcados e esquartejados. Pobre, mulato, enfim, miliciano e tal, ele vai dizer, olha, isso tudo é uma loucura, né? Você não tinha o menor sentido, não tinha a menor razão. É só as piores pessoas dessa sociedade capazes de pensar um projeto republicano. E aí, ele vai dizer, olha, mas essas pessoas não estavam sozinhas, porque elas não tinham condição, os setores médios e baixos não tinham condição de elaborar um projeto político dessa magnitude, como ficava claro pelos boletins manuscritos. De maneira que ele coloca, na análise dele, o famoso Cipriano Barata. E ele vai dizer, olha, quem elabora esses pasquins não são esses quatro homens livres, pobres e pardos, e nem os 36 que também participaram desse movimento. É o Cipriano Barata. O Cipriano Barata, ele não era um homem rico, mas ele era um homem médio. Setor médio, classe ainda não, né? A gente está em 1798. E aí, por que médio? Ele era proprietário de cinco escravos, o que é muito pouco, né? Ele era um lavrador de terra, então, ele arrendou terra e ele era prático de cirurgião. Então, ele era um homem do setor médio, né? Ele tinha estudado, era um homem esclarecido. E aí, ele coloca o Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro e diz assim, olha, é só esse setor médio que é capaz de elaborar um projeto desse. E o imperador Pedro II, ele está escrevendo em 1860, ele é super sensível a essas quiméricas utopias. Por que ele faz isso? Naquele momento, a república já era dada. Já se sabia que a república estava muito forte. As discussões, elas ganharam, elas subiram de tom. A disputa, eu mostro isso no meu mestrado, era qual setor social que ia protagonizar a implantação de uma república. E os caras começaram a disputar e a discutir isso nessas narrativas de revolta. A continuação é clássica dessa discussão. Ele diz, olha, porque os setores populares, durante o período colonial, durante o império e durante a república, há muita desconfiança no exercício político dos setores populares. E aí, o Joaquim Caetano, ele fecha a análise dele. Eu vou citar uma outra coisa, para não correr o risco de ultrapassar, para além do que eu vou já, já aviso um pouquinho. Ele fecha a análise dele nessas quatro páginas de ativo. Ele diz que a conjuração baiana, e portanto a conjuração de João de Deus, ela não passou de conciliábulos compostos pelas fezes da sociedade baiana, sem bases determinadas, reunidos em um local público e terminando em um botiquim. Nesse artigo, você tem aí o início, no campo da história, da construção historiográfica, de criminalização pesada do exercício político das classes populares, ora considerados loucos, na maioria das vezes considerados bêbados. Então, desqualificar um presidente da república diariamente como bêbado não é sinal dos tempos modernos. Isso tem um longo processo, pelo menos do ponto de vista histórico, historiográfico, a gente tem aqui essa situação. O fato é que, isso, de qualquer forma, como é que a gente pensa, esse fechado século XIX, esses dois não foram os únicos, mas foram os mais importantes que agirem em torno deles. Então, a conjuração baiana, ela integra uma narrativa pátria, no sentido de criminalizar o exercício político das classes populares, porque, durante o século XIX e boa parte do XX, o universo da política é um universo tradicionalmente composto e formado pelos homens bons, numa tradição de Montesquieu. Quem são esses homens bons são proprietários estudados brancos. E ela também criminaliza a possibilidade de um espraiar de um projeto político de verniz republicano que passa, que tem como fundamento a igualdade. Ainda que se vá discutir os termos dessa igualdade, os caras estão falando em mérito no final do século XVIII. Eles estão fazendo uma defesa da meritocracia no final do século XVIII. Isso é bastante discutível. Aqui não dá tempo de entrar nessa questão. Isso está na minha tese de doutorado, mas é um dado. Para a gente pensar a igualdade e para a gente pensar os termos de liberdade, como é que eles estão concebendo liberdade no final do século XVIII. O fato é que você começa o século XX e quem retoma, quem vai analisar a conjugação baiana, sobretudo, são dois historiadores aqui da Bahia, que fazem parte do Instituto Geográfico e Histórico Baiano. Francisco Borges de Barros e Bras do Amaral. A gente tem o Francisco Vicente Viviana, mas que faz uma história altamente laudatória, que não acrescenta nada aos polos das análises e na construção da memória, de maneira que eu não vou citar aqui, mas, sobretudo, esses dois vão iniciar um processo de inversão do polo das análises e de como é que essa narrativa, como é que a conjugação baiana deixa de ser um não-evento à medida que ela entra num roteiro de história pátria para dizer o que não deve ser feito. Se você fizer política, se você for pobre, se você for negro, for mulato, fizer política, você é enforcado e esquartejado em praça pública. Essa é a mensagem subliminar do século XIX. Quando chega no século XX, esses historiadores da Primeira República, então, qual que é a questão que paira no universo deles? Você tem aí a comemoração do primeiro centenário da independência política. Eu estou pensando, estou pensando não, eles estão escrevendo isso em torno de 1922. Então, de maneira que eles vão pensar, na narrativa histórica, o papel da Bahia na construção da nação e do Estado brasileiro. Então, para pensar isso, eles vão, qual que é o movimento que mais tem uma força, para além da própria independência, qual é o movimento que tem uma força de mudança, de transformação, é a conjuração baiana. E aí, Francisco Borges de Barros, ele alarga definitivamente as bases sociais do movimento, circunscrita pelas autoridades, por mulatos apenas, e vai dizer, olha, ele pega o gancho do cônigo Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro e diz, não, é verdade, o Cipriano Barata também participou, mas aqui você tem Francisco Agostinho Gomes e você tem José da Silva Lisboa, que eram homens muito ricos, né, e que eram considerados, na análise do Francisco Borges de Barros, como a vanguarda do movimento. Então, os caras estavam pensando nesse movimento e a fina flor da sociedade baiana, querendo, né, isso é o Francisco Borges de Barros falando, romper com Portugal. Nada nos autoriza a pensar a conjuração baiana nesses termos de ruptura com Portugal. Nada, né, nenhum documento está lá. Mas os caras estão elencando, fazendo essas operações historiográficas. E aí, como é que ele pensa os quatro homens, então, que foram enforcados e esquartejados em praça pública? Ele diz, olha, é simples, eles não sabiam de nada, não tinham a menor condição de fazer política, então, a alma, a elite, essa fina flor da sociedade baiana, né, ela abraça esses homens, ela diz o que deve ser feito, e, como em qualquer revolução, eles compõem a linha de frente do movimento. E, porque eram vanguarda do movimento, foram enforcados e esquartejados. Só que Francisco Borges de Barros, ele não cita um documento na análise dele, ele não comprova as análises dele, sobretudo no que se refere à participação de Francisco Agostinho Gomes e José da Silva Lisboa. Uma vez, Cipriano Barata, está comprovado desde muito, porque foi, inclusive, preso nas evassas. Mas ele nem cita as evassas, então, é uma história que a gente cita pelo, né, porque há um diálogo historiográfico com ele, ele faz parte dessa narrativa. Agora, quem, de fato, opera a transsubstanciação do fato histórico, né, que é o termo que o Vicentini usa, transforma ele, ele deixa de ser odioso e passa a ser enaltecido, é Bras do Amaral, que vai encadear e prova, documentalmente, ele tem uma questão com a documentação muito séria, então, ele vai se respaldar na documentação, mostrando que, de fato, você tem a participação de outros homens, que não apenas os setores médios e baixos. E como é que ele articula isso na análise? Ele pensa isso, né, como uma cooperação de classes, que, nesse momento, é Bras do Amaral, inclusive, que diz, olha, há uma cooperação de classes, porque Minas, 1789, a Inconfidência Mineira, só havia participado os intelectuais e os ricos da capitania, né, aqui na Bahia, não, o desejo pela independência nacional era tão forte que todos eles participaram, se aliaram, então, ricos, pobres, escravos, se aliaram nessa luta pela independência. Aí, o negócio, né, e como é que se deu essa luta, então, nacional? Porque ele está pensando a Bahia na construção do Estado e da nação brasileira. Ele vai dizer que Minas foi um ensaio mineiro, então, vai tendo um crescendo de tomada de consciência que vai desaguar em 1822. Bom, aí vem a Revolução de 30, né, de fato, e tudo muda, né? Então, se Borges de Barros e Francisco Borges de Barros e Bras do Amaral conferem à Conjuração Baiana um evento de forte identificação regional, com a Revolução de 30, a Conjuração Baiana passa a ser um evento de profundas transformações nacionais. Ele não queria só fazer... Os homens que participaram da Conjuração Baiana, na análise de Caio Prado, menos, mas de Afonso Rui, muito, não queria só fazer a independência do Brasil, mas como queria implantar uma nova ordem social, né? E que pode ser... Ele fala em célula dirigente e, dado o teor das palavras que ele utiliza, muito possivelmente, ele não escreve isso, mas, muito possivelmente, uma nova ordem social, socialismo, comunismo, enfim. Ele passa a Conjuração Baiana, vai além da independência, né? E aí, então, caiu Prado Júnior, e tanto um quanto o outro, e o Afonso Rui, eles vão pensar a Conjuração Baiana por meio da articulação, da doutrinação dos setores médios e baixos. Reparem que sofisticação, análise, elas são muito interessantes, porque Caio Prado Júnior vai pensar, no final do século XVIII, na contradição do sistema colonial, mas ele para, do ponto de vista econômico, no capitalismo comercial. O Afonso Rui, ele está muito ligado às teses da terceira internacional, então, ele entende a sociedade colonial como feudal. Então, para ele, a transição do XVIII para o XIX, é a transição do feudalismo para o capitalismo brasileiro, ainda com escravidão, com todas as nossas peculiaridades. E aí, o Caio Prado Júnior vai dizer, então, Cipriano Barata, esses homens dos setores médios, eles passam a ganhar a peça de burgueses, no final do século XVIII, cuja missão histórica, a vocação histórica, é doutrinar os trabalhadores. É nesse momento que a Conjuração Baiana ganha o nome de Revolução dos Alfaiates. Não basta você dizer que é sedição dos mulatos, é preciso você conferir um trabalho para esses homens, que eram, de fato, alguns deles eram, de fato, Alfaiates. E aí, a luta de classe está dada, e não é por acaso que ela vai ser o mote pelo qual você pensa a Conjuração Baiana, e que é uma contradição. Caio Prado entende que é uma contradição do sistema, que cria, do ponto de vista do materialismo histórico, ele se supera criando novas formas de... que é o Estado, a nação e o Estado brasileiro. Ele se supera com novas formas de exploração do capital. Então, a Conjuração Baiana, assim como as outras revoltas coloniais ocorridas no final do século XVIII, começo do XIX no Brasil, elas são contradições de uma etapa de esgotamento do capitalismo mercantil para o capitalismo já industrial, indo para a sua segunda fase, inclusive, da Revolução Industrial. É uma loucura, vale a pena ler isso com mais cuidado, não é? Eles são muito divertidos, são muito interessantes, as análises são muito boas, não é? E muito convincentes mesmo, assim. Então, até aqui, o que eu quero mostrar para vocês é que aquele evento da sedição dos mulatos, ele vai ganhando em projeto político, em densidade política, em densidade social, em densidade histórica, em densidade econômica, não é? Quando a gente chega na década de 70, e aí eu estou me referindo aos historiadores marxistas que vão pensar a condição do capitalismo periférico brasileiro, as questões da independência, contra o imperialismo americano, todas essas questões, a Conjuração Baiana, então, vai implantar o comunismo quase, não é? É praticamente um movimento que o Soiré faz com a Revolução Francesa, e que, enfim, o Soiré faz com a Revolução, e o Sobol também, você tem todo um paralelo possível, não é? Só que essa... O que eu quero chamar a atenção é que, se no século XIX, os setores populares, eles não tinham condição, segundo os historiadores, os homens de letras, do século XIX, de elaborar um projeto político dessa magnitude, dessa natureza revolucionária, no século XX, eles só tiveram condição de elaborar esse projeto político porque foram doutrinados pela burguesia, cuja vocação histórica é a transformação social, por meio do circuito das ideias francesas, que saíam da Revolução Francesa e entraram na capitania da Bahia no final do século XVIII. Ou seja, não há protagonismo também das classes populares nessas lutas, porque foram doutrinadas pela burguesia. Quer dizer, com todo o cuidado de burguesia que um cipriano barata possa ter, mas as análises encadeiam esses homens nessa perspectiva. E aí, como é que eles estão pensando a conjuração baiana nessa cadência de história nacional? Ela é um movimento dialético que se supera, de acordo com a perspectiva de Fernando Antônio Novaes, da crise do antigo sistema colonial, que ele chama de uma longa ruptura. De novo, o crescendo de tomada de consciência, que vai ser a cadência. Então, a conjuração baiana é a manifestação local da crise do antigo sistema colonial que assolava toda a América portuguesa. Eu estou já indo para o final. Essa narrativa, esse esforço rápido e gigante de síntese que eu fiz aqui, aí você tem, eu estou me referindo aos historiadores Carlos Guilherme, Mota, Ishivan Yang, que sou Kátia Matoso, Luiz Henrique Dias Tavares, que tem uma tese brilhante, é um querido, enfim, meu amigo agora, ele está muito doentinho. Mas essas análises da crise do antigo sistema colonial e o protagonismo dos setores populares, da luta dos setores populares, dos trabalhadores, só sendo possível a partir da doutrinação da burguesia, isso vai, isso é o que chega no livro didático. De sorte que, num exercício, chega no livro didático acompanhado da punição da pena capital. Então, todas essas narrativas jogam muita tinta no enfocamento e cortejamento das partes. Então, até hoje, se alguém abrir um livro didático, a Conjuração Baiana é a manifestação aqui na Bahia da crise do antigo sistema colonial, de homens que se aliaram com a burguesia, com setores médios, intelectuais, e que, porque foram fazer política, foram enforcados e esquartejados. De tal sorte que, num exercício que eu fiz com um trabalhador lá na BC Paulista, comissão de fábrica da Lazuriu, isso foi em 2007, né, eu fiz um exercício para a gente pensar esse processo de construção histórica e pedir para eles reelaborarem esses movimentos, tantas revoltas no final do século XVIII, eu vou ler um trecho aqui para vocês da redação deles. Então, como é que isso se encontra até hoje, né? Ele vai dizer, a Bahia e a... Ah, minto, isso não foi em 2007, foi em 2001, 2002, porque era a campanha do Lula para presidente, faz todo sentido na redação dele. Então, a Conjuração, reparem o que a Conjuração Baiana é capaz de fazer, né, nesse processo. Então, a Bahia, a Conjuração Baiana, foi um exemplo de luta dos companheiros por melhores condições de trabalho, salários justos e por oportunidade de participação naquele governo. Infelizmente, eles, né, os que participaram, não tiveram uma liderança capaz de chefiar o movimento e brigar com os poderosos, por isso foram enforcados. Não sei se eles queriam fazer uma revolução, acho mesmo que eles nem saberiam fazer naquele momento. Foi preciso muito tempo para que o povo aprendesse que é chegada a nossa hora, o tempo de vingarmos os destinos daqueles pobres, coitados. Não lutamos pelos privilégios da burguesia, como os mineiros, mas, ele escreve com M-A-I, né, enfim, por dignidade, por um lugar na sociedade, por trabalho, comida, casa, assim como aqueles baianos. Ou seja, a Conjuração Baiana, ela inaugura, tal como alguém disse ontem, mas Canudos inaugurou a SEBS, né, as comunidades eclesiais de baixo. A Conjuração Baiana foi o ponto inicial da eleição de Lula, né. Nessa retomada da memória, eles estão reafirmando a memória, tal como foi elaborada em 1799, que acaba criminalizando o exercício político das classes populares, dos setores populares, né. De tal sorte, é encerrando, né, eu vou citar, e esse processo, ele é tão complicado e ele permanece até hoje. Não há uma política de intervenção na maneira, você, o Estado não tem que dizer como a história tem que ser contada, mas o Estado tem que, deveria, pensar uma política editorial no qual houvesse, né, o processo, mostrasse o processo de construção das memórias dos movimentos sociais e a que eles servem, né. A que serve essa memória, porque ela serve para muita coisa, sobretudo para criminalizar o nosso exercício político, que eu estou me incluindo nos setores populares e trabalhadores, evidentemente. Eu vou concluir mesmo, encerrando, mostrando, né, como é que esse processo, ele é tão forte e que isso justifica muito essa despolitização atual que a gente tem visto dessa juventude que vai à rua, que bate panela, que usa camisa da... tem juventude também, né, e tem adolescente tardios também, né, vamos combinar, mas, enfim, de qualquer forma é legítima a ocupação da rua por qualquer pessoa. O que me chama a atenção é o nível de despolitização do debate político, né. E aí o Gilberto Gil, ele estava aqui na Bahia em 2003, um ano depois da redação do Wanderlei, e ele vai inaugurar, então, uma conferência sobre gênero e raça, e ele vai citar com geração baiana, né, claro. Aí ele vai dizer, que eu acho lindo esse discurso dele, ele vai dizer, nessa cidade de Salvador da Bahia, em 1798, e lá se vai muito tempo. Homens pardos, pretos, metis, mestiços, todos levantaram-se pela transformação da Bahia em uma terra de liberdade. Postulavam os princípios contemporâneos da Revolução Francesa, a liberdade e a igualdade. Aqueles soldados e alfaiates do povo conceituaram muito precisamente a liberdade que propugnavam. Diziam eles, em um dos seus panfletos revolucionários, que a liberdade era o Estado feliz do não abatimento. Entendiam que nada deveria abater, rebaixar, humilhar o cidadão perante seu semelhante, nem perante o Estado. Compreendia-se, naquele momento, o abatimento econômico, o rebaixamento social, a humilhação racial, a exclusão política, o abatimento moral. A felicidade, como materialização da liberdade, só teria sentido pela realização radical da igualdade. Aí ele termina dizendo, ainda hoje, esse ideal está vivo. E eu termino dizendo, ainda hoje, apesar desses ensaios, como chamou Afonso Rui, a conjuração baiana de a nossa primeira revolução social, apesar desses ensaios e apesar da boa vontade desses historiadores carregarem na tinta, a nossa primeira revolução social brasileira ainda está para ser feita. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia, pelo poder de síntese em relação ao documento que você trouxe, que foi bastante extenso e, sem dúvida, você deve ter cortado muita coisa com a impressão que eu estava fazendo aqui do lado. Mas, enfim, vamos passar a palavra agora para Lucas Porto Marquezine Torres, que vai falar. Não estava escrito. Bom, boa noite a todos e todas. Eu começo, antes de tudo, representando o Lucas Porto. E me desculpo com a mesa e com os demais colegas presentes, com o pessoal da organização, mãe da fundação, porque realmente eu não pude estar presente nos outros dias, como eu gostaria de ter estado. Eu fui abatido por essa mistura de dengue com zika e zira, que está assolando tanta gente de Salvador. A zika e esse rubor na minha pele, esse bronzeado artificialíssimo e indisfarçável, ele é a consequência disso. Infelizmente, eu ainda consigo disfarçar aqui a coceira que isso causa no corpo e também as dores, mas, enfim, eu não vou lamentar. Certo? Eu só estou aqui empedernido na função de palestrante, porque eu gostaria muito de ter estado nos outros dias hoje. Por sorte, eu pude. E começo chamando a atenção da colega, que se mostrou horrorizada com o professor, se eu não me engano, que achou que a função de técnico se separa da função de pensar. Por formação, eu sou historiador, bacharel, licenciado em História, com mestrado em História, mas também sou técnico servidor da UFB. Então, eu estou firme nessa fronteira de técnico que também pensa e produz, academicamente ou para o grande público. Certo? Então, bom, o tema dessa minha fala aqui, ele é exatamente o tema do meu mestrado, que eu estudei. É apenas um recorte, uma síntese. E o mestrado, como eu não tinha certeza se estaria aqui, eu fiz um roteiro basicamente imagético para guiar os meus pensamentos e também os de vocês, o que pelo avançar da hora se torna ótimo, porque as imagens têm poder de acordar. Eu espero que ela acorde os cansados que estão aqui desde mais cedo. Então, o ponto de partida foi uma tentativa de assalto que aconteceu aqui em Salvador e muito perto de nós, para quem não está ambientado aqui com a UFBA, nós temos aqui o Vale do Canela, Faculdade de Direito, Faculdade de Administração, Faculdade de Medicina, Reitoria da UFBA e aqui a Escola de Enfermagem. Certo? E o detalhe aqui é a escola. Bem aqui na escola havia um posto, um posto bancário do Banco do Brasil. Em 1986, essa era a entrada do posto, esse posto sofreu uma tentativa de assalto por seis militantes que foram capturados assim que partiram para a ação. Militantes que, ao ser capturados, na primeira oportunidade que tiveram, revelaram a sua condição de petistas. Falaram logo, somos todos petistas e, com esse assalto, vamos ajudar a Nicarágua. Certo? Reparem que, com isso, eles não estavam declarando o voto deles, não estavam dizendo que votavam no PT. Eles estavam vinculando a condição de militantes do PT à condição de assaltante de banco. Era uma consequência natural do assalto. Sou militante, acredito que a Nicarágua precisa ser ajudada e assalto o banco para mandar o dinheiro desse assalto. Certo? Então, esse é o evento em tela. Essa é uma imagem deles que circulou o Brasil todo na época. Como vocês podem imaginar, isso teve uma repercussão nacional, literalmente nacional. Folha de São Paulo, Vejo, Globo, Estadão, imprensa, telejornal, televisiva, tudo. Deu muita cobertura ao evento. Certo? E eu tive a oportunidade de entrevistar alguns desses aqui. Certo? Entrevistei esses dois do canto aqui, que são Marcos e José Wellington. E fico muito honrado em estar interno na minha audiência um amigo de algum deles, que é Sérgio Guerra, que não é amigo só da minha mãe, amigo também dos assaltantes. Certo? E dos militantes. É curioso porque quem estuda ditadura geralmente responde a questão se teve um pai ou uma família ou um parente preso político. Eu não tive. Eu respondo se os meus pais assaltavam o banco. Não, não eram os assaltantes. Certo? Não tem um vínculo familiar com nenhum deles. Só amistoso, na medida em que a pesquisa avançou. Então, essa imagem correu o Brasil, curiosamente, eles estão de cuecas, algo humilhante, mas que tinha uma conotação política, porque o delegado que os prendeu achou que eles poderiam cometer algum tipo de suicídio, já que eram criminosos políticos e que, portanto, deveriam ter muito a esconder, que, de tal modo, prefeririam a morte a termos seus segredos revelados. Então, foram postos de cuecas para não cometer suicídio. Certo? Vocês vão entender a função dessa imagem logo adiante. Então, esse é o tema, esse é o evento e vamos abordar algumas questões que isso nos coloca. A primeira delas, como cacuete de historiador, tem que ser a data. Reparem que eu estou falando de um assalto que aconteceu em 1986, portanto, ele se coloca fora do marco que nós estamos convencionados, que nós estamos habituados a aceitar como período da ditadura militar. Então, a ditadura foi de 64 a 85. Não teria sentido uma ação armada com características políticas fora desse período. Não se justificaria. Então, isso já chama a atenção. Bela ausência de uma análise profunda da experiência passada repetindo como farsa o que já foi tragédia. O princípio marxista, mais uma vez, prevalecendo aí nessa leitura de história da luta armada no Brasil e pressupondo que aqueles militantes aqui envolvidos deveriam ter aprendido com a experiência trágica do passado que aquela farsa não poderia ser repetida. Marcelo Ridente escreve no início dos anos 90, certo? Portanto, só para o que vocês não percam, a relação com a cueca, vai logo, como está no Tropa de Elite, isso aqui cai na conta do PT, certo? Vai para a conta do PT o assalto. Ninguém quer saber se é PCBR ou não. Quem responde por isso é o PT, que tem que publicamente se pronunciar ante a assalto dos seus militantes. É curioso aqui ainda que a cueca está vazia. A cueca não tem dinheiro, porque o assalto não foi bem sucedido. Cueca com dinheiro é um carma na história do PT só nos anos 2000 e em diante. Aqui ainda ela é só sinônimo de nudez e de vergonha. Dinheiro na cueca é coisa do futuro em relação a esse tempo aqui, certo? Luta armada. Aqui, mais uma vez, na crônica dos jornais, aparece a ilusão do militante apressado. A referência aqui é aquela música de Vandré, que embalou militantes revolucionários, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E aqui isso vira quase uma piada. Certos homens de cueca, militantes apressados, que são colocados aqui como alguém, como pessoas em desalinho com o tempo. Estão praticando um tipo de ação que não deveria mais acontecer, certo? Então, já vimos o que pensava Marilena Schaui, já vimos o que pensava também Marcelo Ridente e agora a gente vai para o grande detalhe, certo? Que entra na questão das versões históricas e das memórias criadas sobre os eventos, certo? Em 1985, isso que eu estou contando aqui não é novidade apenas para vocês, não era novidade nem para Schaui, nem para Ridente. Houve uma ação feita pelos mesmos homens que investiram contra o Banco do Brasil aqui em Salvador, só que essa ação foi bem sucedida e foi igualmente noticiada na imprensa, certo? Isso aqui é um recorte da revista Veja, do gerente do banco, que viu os mesmos homens que o abordaram em casa nas capas dos jornais. Eu conheço esse grupo aí, então deixa eu ir à polícia dizer que aquele caso que a polícia não havia revelado, agora vai ser revelado. Mas, como a gente viu na citação de Marcelo Ridente, aqui, quase 10 anos depois do assalto, é citado como o episódio, certo? E aí eu acrescento para vocês, algo que para alguns presentes talvez isso não seja tão novidade, a minha pesquisa se deparou, na medida que eu entrevistei pessoas, com mais uma ação de assalto bem sucedida, realizada pelo mesmo grupo do PCBR, certo? Então percebam, ações bem sucedidas não se vinculam à Nicarágua, tá bom? Essa ação também aconteceu na Bahia em 1984, segundo eu apurei em entrevistas. Aqui algumas imagens do banco assaltado em 85, certo? Da casa do gerente que foi vassulhada, e aqui algumas das conclusões que a minha pesquisa me permitem até o momento. Quer dizer, essa pesquisa já está encerrada por mim, se alguém for continuar, não serei eu, certo? Então reparem, sob as motivações do assalto, a primeira conclusão que eu chego, e a mais consistente, é de que o dinheiro conquistado com os assaltos não abasteceria nenhuma agenda revolucionária do PCBR. Esse dinheiro abasteceria o PCBR como uma tendência interna do Partido dos Trabalhadores que disputava dentro do Partido dos Trabalhadores a sua preponderância. Então o que o PCBR tendência queria em 1986 era dinheiro para organizar congresso, para rodar jornal, para mandar militante para congressos do PT, para sustentar militantes que tinham uma vida integralmente dedicada à sua militância política, certo? Então era isso que o PCBR queria no seu afã revolucionário e armado, que na verdade me parece muito mais uma espécie de pragmatismo político do que uma estratégia revolucionária. Por quê? Reparem que nenhuma outra ação que foi realizada em Salvador, na Bahia, na verdade, houve necessidade de forjar a ação com elementos que difundissem uma bandeira política. Ao contrário, as ações eram disfarçadas como ações de assalto comum porque não era para nem a polícia nem a população saber que havia um grupo pensando no socialismo, não. era obter dinheiro objetivamente, certo? Alguma dose de internacionalismo do PCBR eu preciso considerar aqui dado esse elemento da Nicarágua. Eu tenho, por exemplo, partindo das entrevistas, elementos que me fazem supor presença do PCBR na execução do ditador Anastácio Somoza no Paraguai na década de 80. Parece, são só indícios, que militantes do PCBR participaram dela, certo? Então assim, poderia ser uma grana que visasse a Nicarágua? Poderia, mas não da forma como os militantes fizeram questão de anunciar ao reivindicarem essa bandeira como motivadora dos assaltos. Ou seja, eles disseram que viajariam para a Nicarágua, que mandariam dinheiro, coisa do tipo, mas não era exatamente o que eu percebi que aconteceria, certo? Por que que eu acho que a versão da Nicarágua se consolidou no imaginário geral que pesa sobre essa ação? Não sei se vocês, no geral, tem alguma memória sobre isso, já leram, enfim. Mas é curioso que as referências a esse assalto, elas são quase sempre no singular, repito, é o assalto ao Banco do Brasil de Salvador, da Bahia, de 86. O de 85 vai sendo esquecido, outros não foram apurados. Eu, agora, na função de historiador, venho revelando isso. Também não é nenhuma revelação que eu traia a memória de alguém. Eu estou autorizado pelas pessoas que se dispuseram a falar a essa entrevista, a contar isso, certo? Então, por que que eu acho que essa versão da Nicarágua, ela vingou? Repare que isso é um elemento interessante, porque teria tudo para ser uma versão falaciosa. Em uma oportunidade em que eu apresentei um trabalho ao lado do atual professor da UFBA, Zacarias, Zacarias foi contemporâneo de um dos militantes, quando um dos militantes, estando preso, cursava história, e Zacarias também cursava, no início dos anos 90. E quando eu falei que eu não acreditava que a pesquisa me apontava elementos que não consolidavam a Nicarágua como objetivo final daquele assalto, Zacarias, espantado, disse, não, mas eu estudei com eles e, para mim, sempre foi a versão corrente e aceitável de que era Nicarágua. Nós sempre acreditamos nisso. Quer dizer, o poder de convencimento desse argumento era forte. E eles sabiam disso, os militantes. Não é à toa que eles optaram por isso. Então, reparem que haviam conselhos de solidariedade espalhados por toda a América para mandar donativos, mandar dinheiro, mandar recursos humanos. Pessoas se formavam em algumas habilidades, como medicina, engenharia, e iam para Nicarágua prestar os seus serviços. Então, era uma causa que tinha, que pegava socialmente. E nada mais apropriado do que imaginar que alguém, no seu ufanismo de jovem, como relembrou aqui o Marcelo Ridente, como relembrou, não, como supôs, Marcelo Ridente, o afã revolucionário de alguns jovens os motivasse a assaltar bancos e, por que não, ir para Nicarágua. Certo? E aí, o que eu repito e apresento para vocês é que, me permitam só abrir uma imagem, talvez mais justa com a memória desses homens. Vocês estão vendo ali, né? Uma imagem deles recompostos e não mais de cuecas. Certo? É... Reparem que a imagem desses homens mostra gerações muito distintas. Este homem aqui, este jovem, tinha 22 anos quando assaltou o banco. Era muito jovem, certo? Esse aqui, preso, tinha 60 anos de idade. É uma outra geração. E ele, particularmente, tem uma trajetória muito peculiar. Ele foi líder dos sargentos pré-63. Certo? Aqueles que... O movimento da Operação Mosquito, que impediu que o exército derrubasse o avião de Jango, foi liderado por esse homem aqui, Antônio Prestes de Paula. Certo? Ele foi preso, entrou para o PCBR, participou de luta armada, passou pelo Chile, de Salvador Aliene. Então, ele tem uma trajetória política riquíssima. Então, não cola aqui o argumento de que eram jovens que idealizavam o passado armado e que queriam se reafirmar, não. Tem uma geração de militantes aqui com trajetórias, inclusive geográficas, bastante distantes. Tem gente aqui do Ceará, de Pernambuco, do Paraná, de Santa Catarina e de São Paulo. Então, olha como esse grupo é disperso. Certo? Então, imaginar que esses jovens eram simplesmente... que essas pessoas eram simplesmente iludidas e que desconheciam o passado da luta armada brasileira é um grande equívoco. Certo? Portanto, a minha pesquisa me coloca num patamar de explicação que não permite entender esse assalto, como ele está quase sempre compreendido na historiografia brasileira, como o último suspiro da luta armada brasileira. De jeito nenhum. Ele não é continuidade da luta armada. Ele tem traços de consequência. Inclusive, pessoal, homens aqui participaram da luta armada. Outros que não foram presos, que estavam ligados ao assalto, participaram de luta armada, de assalto a banco e tudo mais. Mas não é continuidade, porque isso aqui não é luta armada revolucionária. Isso aqui é assalto a banco, puro e simples, para conquistar dividendos que fortalecem o PCBR. Certo? Então, retomando aqui a minha crença no porquê que a Nicarágua vinga. Esse é um aspecto. Havia terreno social para acreditar esta versão. E aí, entrando muito na seara petista, eu chamo a atenção para o interesse conveniente, não me escutem isso com nenhum tipo de preconceito, era realmente conveniente para o Partido dos Trabalhadores endossar essa versão que diz que eles eram jovens idealizadores que escolheram um meio errado de ajudar a Nicarágua. Seria muito mais danoso naquele período, naquele período de cueca, da estrela do PT, de cueca, certo? No ano de 1986, um ano que o PT revia a sua postura diante da democracia, da sua institucionalidade. O PT concorreria, nesse ano, a uma dupla jornada eleitoral, entre elas, a da Assembleia Constituinte. Então, o PT sabia que tipo de imagem se preocupava, que tipo de imagem social poderia passar. E, com certeza, essa imagem não poderia atrair nenhum tipo de radicalismo, dito radicalismo nesse período. Então, para o PT foi melhor silenciar questões que ele poderia ter questionado. Será que esse dinheiro ia para a Nicarágua? Eu não tenho a menor dúvida, minha pesquisa me dá todos os artifícios para isso, que dirigentes do PT teriam condições de negar, de duvidar dessa versão, mas não era interessante para o partido. Foi mais fácil aceitar. Eu tenho mais alguns minutinhos? Muito breves? Pouquinhos? Então, eu só vou apontar para vocês o que me faz, exatamente, acreditar. Quem primeiro citou a sigla, PCBR, publicamente, após o assalto, foi uma deputada petista, Irma Passoni, vinculada a comunidades de base dos movimentos de desempregados e de desabrigados de São Paulo, certo? Ou seja, alguém que, dentro do PT, sabia o que era o PCBR dentro do PT. No afã de defender o partido dos trabalhadores, ela é a primeira pessoa que vai publicamente para dizer isso não é o PT, isso é o PCBR. Militantes que querem fazer luta armada, que não entendem de democracia e, literalmente, cai de pau nos militantes. Ou seja, fogo amigo. E a prova que eu tenho de que Irma Passoni foi uma voz isolada, que esse tipo de debate não interessava ao PT, é que Djalma Bom, um líder sindicalista, de uma outra orientação que difere muito a do PCBR nesse momento, vai a público para dizer, olha, o PT não quer uma caça às bruxas. O PT quer resolver as suas questões internas, internamente. O PT não quer expulsar todo mundo, vamos discutir. No final das contas, realmente, os militantes acabaram sendo simultaneamente expulsos e também pediram o desligamento do PT. Então, eles são desligados para desonerar o PT disso daí. Para concluir de verdade, só mostro duas imagens aqui que também mostram como esse argumento foi também entendido por parte da sociedade, nem que seja como piada. Aqui, um bandido comum, que poderia estar hoje desfaqueando alguém na rua, é colocado aqui com 38 na mão, dizendo, seu assalto? Meu assalto também é pela Nicarágua. Quer dizer, qualquer um podia reivindicar. Então, eles são tratados de forma jocosa. A outra, diante de uma pseudo inquisição, o sujeito pergunta assim, você matou sua mulher? Aí, ele respondeu, é tudo pela Nicarágua. Então, pela Nicarágua pode tudo. Então, é o tipo de condenação que recai aqui sobre esses assaltantes. E eu chamo a atenção porque esse tema, ele aparentemente é o mais petista, assim, é o que ocorre mais dentro do âmbito do PT, diante da nossa programação, mas ele não se desvincula do que vocês falaram. Porque, não tenho dúvidas algumas, se vocês se queixaram de que, em algum momento, as comunidades de base, elas são esquecidas na história do PT, o PCBR sabia exatamente o que eram essas comunidades. O PCBR tinha a dimensão exata do que era a igreja. Porque a minha leitura, como historiador, me fez perceber que o PCBR, ele ia caminhando para um isolamento dentro do PT. Então, se você é um militante vinculado à igreja, você consegue oferecer cursos de alfabetização, coisas do tipo, usando o espaço da igreja. Se você é um militante ligado ao sindicato, o sindicato te dá um aporte físico, financeiro, social. Então, ele tem um respaldo para esse militante. O militante do PCBR, pelo que eu percebo, ele ia se isolando cada vez mais, de modo que a saída financeira passa a ser a última saída para conquistar aquele apoio que uma tendência petista, realmente, ainda mais radical do que aquilo que vinha se tornando hegemônico dentro do PT, que era a articulação. Essa tendência precisou recorrer a esse tipo de força, acreditando que essa força financeira superaria suas carências sociais. Então, eu me sinto concluído, certo? A minha dissertação está à disposição de vocês no repositório institucional da UFPA ou por e-mail e também está lá nas mãos de Rogério Chaves, o editor de vocês. Eu submeti a ele, por favor, vocês podem cobrar dele uma resposta, se vai virar livro para a editora da Perceba Abrama ou não. Enfim, é mineiro? Mas eu insisto, eu sou baiano, baiano na cara de pau, certo? Então, assim, obrigado e as dúvidas que vocês tiverem, sinta a sua vontade para colocá-las. Muito obrigado. As lutas, as lutas esquecidas, né? E que o trabalho historiográfico traz com novas percepções sobre a realidade dos movimentos sociais que ocorreram em Salvador, né? Eu gostaria de abrir o debate e lembrando que a gente tem pouquíssimo tempo, porque a outra sessão, a das 19h, começa logo em seguida e eu não sei se as pessoas já estão aqui, mas começa logo depois. Alguém quer fazer alguma pergunta? Em relação à apresentação da Patrícia, são duas questões bem rapidinhas. A primeira, eu queria que tu falasse um pouco como é que ficou a questão da escravidão na conjuração baiana, né? Eram grupos bem heterogêneos, né? Grupos sociais heterogêneos e me parece que é um marco importante de diferença entre a conjuração baiana e a mineira, né? Essa questão da escravidão. O outro é sobre o uso político da memória, né? No Pará tem o exemplo da cabanagem e em diferentes épocas ela foi usada periodicamente também de formas diferentes. Por exemplo, durante muito tempo se comemorou a derrota dos cabanos, né? Ou seja, o centenário da cabanagem foi em 1936, que foi o ano em que a cidade de Belém foi reocupada pelas forças legalistas e os cabanos foram expulsos, né? Da cidade. E depois se passa a comemorar, a considerar o 1835 como data simbólica importante, que foi quando a cidade foi conquistada pelos cabanos. Então o uso político da memória é bem interessante e eu não sei, olhando de fora, me parece que 1798 é usada politicamente, essa memória é menos trabalhada do que o 2 de julho, né? Eu não sei, não sei se isso é verdade, né? Mas me parece que o 2 de julho é uma data política mais significativa, mais resgatada do ponto de vista político do que 1798. Eu queria falar um pouco o porquê disso, pelo menos se é verdade, né? Segundo o porquê. Bom, eu fiquei realmente meio confuso, talvez porque eu não tenho pegado o início da sua fala, eu fui providenciar ali o café. E eu entendo, a minha questão é parecida com a dele, certo? Eu acho que nós tivemos exemplo de consequência, de continuidade de fato, de servidão, de escravidão dentro da Bahia. E tem um dado que Pierre Reverger coloca num livro dele chamado Fluxos e Refluxos, do tráfico de escravos entre a costa do Benin e a Bahia, e que ele diz que as duas últimas importações de escravos vieram da Nigéria, vieram com uma dose de nobreza, porque os nigerianos empurrados para fora pelos ingleses invadiram a África Central e poupavam os líderes e os militares que se rendiam e vendiam como escravos, trocavam por fumo na costa e trouxeram para cá. E eles aqui, eles eram logo os líderes e a realeza era logo separada pelos comerciantes em Salvador e ficavam na capital. E os fortes, que eram os militares, iam para a cana, certo? Isso foi criando uma educação ao negro na Bahia, dentro da cidade de Salvador, que fez com que surgisse uma certa intelectualidade mulata e negra, certo? E poetas de cordel, como Cuíca de Santo Amaro. Então, esse tipo de deboche com o estabelecido, o deboche contido no samba, a prática da capoeira, a prisão pela capoeira, a prática do candomblé, a prisão pelo candomblé, que dados você pôde puxar dessa época? Como era isso nessa época das duas revoltas? Bem, é o seguinte, na verdade, o que dá vontade é da gente começar a bater um papo aqui, né, sobre, tanto, esse trabalho que eu acho, eu não sou historiadora, não, né, eu sou jornalista, então, eu acho super interessante essa possibilidade de você, né, o que é história, tal, achei... E, por outro lado, né, o Lucas fazer uma coisa tão fresquinha, vamos dizer assim, né, tão recente, e que, pra mim, por exemplo, eu sou petista da fundação, não lembrava mais desse episódio, né, e aí, só que aí eu vejo o seguinte, é sem problema, que é de 86, está muito próximo da gente, né, e você vai, tal, e você vai lembrando, pô, é verdade, teve aquele... Só que aí, eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais, porque, é... quem era o PCBR naquele momento, né? sabe, você coloca essa questão de, quer dizer, da... daquela referência que a gente tinha feito em relação a... Lógico que a gente sabe, quer dizer, como é que a igreja se... se preparava para participar, inclusive, de eleições, né, dos seus candidatos, né, a gente estava... Aliás, aquele período foi um período muito... de muita disputa, pré-Assembleia Constituinte, né, foi um período muito duro, que, inclusive, você tinha setores do PT que estavam juntos, setores que eu digo, é grupos mesmo, que estavam juntos, apoiavam, e que, naquele momento, falaram, não, a gente precisa ter alguém lá na Constituinte, então, agora não vai ter... não vai ter jeito. Então, me parece que essa... essa... essa questão também do que era o... o PCBR naquele momento, né, acho que seria interessante até para a gente poder fazer uma... até para compreender mais um pouco aquele período, né, e talvez... e talvez as consequências que ele... que ele tenha trazido, né. Bom, eu agradeço as perguntas, Fábio. A participação dos escravos é uma polêmica na congelação baiana, porque ela é o monte pelo qual o movimento negro qualifica de revolta dos musos, porque alguns homens carregavam, busca elementos de uma certa... de uma certa... de uma... de uma africanidade, e entende que esses homens, eles tinham agenda da libertação dos escravos, né. Então, eu digo na minha apresentação, quando eu começo, quando eu ia me tocar, me tocar é ótimo, mas não ia me referenciar aqui, porque eu sou uma das historiadoras da congelação baiana. Ocorre que, na minha pesquisa de mestrado e doutorado, eu fui justamente atrás dessa questão da participação dos escravos, né. E eu descobri, nos processos nas levaças, você tem um movimento dentro da congelação baiana chamado... Eles chamam, com o termo deles, pronta entrega de escravos. Eram homens muito poderosos. Secretários de Escravos do Estado e Governo do Brasil, José Pedro de Cavalha Buqueque, Francisco Vicente Viana, Bernardino de Sena Araújo, homens que vão ter papéis protagonistas na independência do Brasil em 1922. Os filhos do secretário. Ele, o secretário de Estado, que era um homem riquíssimo, ele tinha... O Monte Mor dele, que é a soma total dos bens, né, girava em torno... Era um sétimo do que girava de moeda circulante da Capitania da Bahia. Não era pouca coisa. Ele era muito poderoso. E poder... Seus antepassados vieram junto com a embarcação de Tomé de Souza. Então, alguém que está aqui há muito tempo. Família Pires de Cavalha Buqueque, por exemplo, é a responsável pela... Comprou o atual MAM, não sei lá, do Inhão. Eles têm dois morgados, morgados ele herda do casamento, morgado da casa da torre, e ele institui o morgado deles, né, então eles são muito poderosos. O que eles fazem durante a congeneração baiana? Você tem duas questões. Primeiro que os escravos não aparecem entre os setores sociais arrolados, os boletins manuscritos são dados. Depois, o secretário de escravo, dos escravos que aparecem nas testemunhas, o secretário de Estado entregou, passou na casa de outros proprietários e entregou para a justiça. Isso não significa que eles não tenham participado, significa outra coisa. Significa que a pergunta passa a ser outra. Por que eles fizeram isso? Quem são esses homens? Esses homens são muito poderosos. Por que eles entregam os escravos à justiça? Porque eles estavam sendo constantemente denunciados nas devassas, de que eles faziam reuniões que se discutiam questões muito complicadas para o Império Português. De sorte que nos boletins manuscritos, esses homens vão tomar posições diplomáticas contra Portugal, contra a tradicional neutralidade da coroa portuguesa diplomática. A coroa portuguesa sempre quer fugir dos conflitos e eles vão tomar posição, eles vão se alinhar com Castela, por exemplo, com a França. E aí eles dão a abertura dos portos. Eles estão pensando numa liberdade econômica, porém numa reforma política, no qual a ascensão aos postos vai obedecer não mais o critério de cor, mas o critério de mérito. Então, todos que forem bons terão condições de igualdade e isonomia na ascensão da carreira militar. Eles estão questionando a regência que só foi legalizada, considerada legítima, a regência de Dom João VI com a mãe viva. Tinha um problema diplomático nisso. Nenhuma potência europeia levava muito a sério um regente com a mãe viva. Ela estava semil, mas ela estava viva. Isso tem uma questão daquela coisa do poder rege, uma razão de Estado. Então, essa regência só é considerada legítima em 1799, dias depois que esses homens forem focados em praça pública. Ou seja, os escravos participam, mas há no movimento uma tentativa de mostrar para a sociedade baiana no final do 18 que eles não estão participando, porque caso houvesse, de fato, essa revolta fosse levada a efeito, não haveria uma ruptura com a grande base de sustentação dessa sociedade, que era o escravismo, não a escravidão. Escravidão é uma coisa, escravismo é outra coisa. E eles estão pensando nessa chave. E aí, quando os escravos vão depor, eles jogam a culpa nos homens livres. Diz a coroa portuguesa, joga, os desembargadores manipulam muito esses... Os processos são todos manipulados. Ela manipula demais a animosidade entre homens livres, mulatos e mulatos escravos, escravos nascidos aqui. Um desses enforcados tinha um escravo, que é o João de Deus do Nascimento, tinha um escravo africano, que ele diz, eles são bestializados, eles não têm a menor condição. Então, há um processo de africanização, criolização, nesse movimento, que foi pouquíssimo explorado ainda. Eu estou indo meio nessa linha a pensar as ideias políticas. Agora, dois escravos, eles denunciam todo mundo. Eles lábem a boca, denunciam todo mundo. Fulano participava, acontecia isso na casa do secretário. E aí, eles não são mortos, mas eles sofrem penas muito pesadas e, logo que depois, são comutadas e eles são mandados para o Rio Grande de São Pedro num processo que quem organiza é o secretário de Estado. Tudo isso para dizer o seguinte, até o Ischivan, Tati Amatoso, Luiz Henrique Dias Tavares, esse movimento é considerado como uma revolta de homens livres, pobres e pardos. Com a participação dos escravos. Não há a ideia de liberdade, de libertação da escravidão. É uma polêmica enorme e, hoje em dia, ninguém mais afirma categoricamente que libertar os escravos era projeto. Primeiro porque esses escravos, eles aparecem no movimento com a seguinte pergunta. Pelos milicianos, estima a liberdade e esse forro? Eles dizem, vou, eles não amam os escravos. Os escravos recuam junto com seus donos. Eles são obrigados a recuar. Não estou falando que eles deveriam ter avançado. são obrigados a recuar. Pela própria composição das forças em julgo. Também ninguém mais afirma que esse movimento pensava em independência política do Brasil. Você não tem nenhuma condição de afirmar esse tipo de coisa. Porém, na tese de doutorado, eu ampliei o que acontece, que esse movimento por entrega de escravos, ele me abre uma série de outros documentos que me possibilitam pensar a conjuração baiana em duas fases. A primeira fase, com a participação de um grupo de homens muito poderosos e ricos. Isso muda o jogo político até então que tem pensado. E aí, eu vou mostrar como é que eles, quais são as agendas políticas que fazem com que eles construam o consenso político. Eles conseguem construir o consenso político. E ela passa por uma liberdade de comércio e por um processo de reforma do qual o mérito, ele é, ele mantém a natural desigualdade entre os homens, que é típica do antigo regime. Enfim, é uma situação bastante complicada. O tempo e a circunstância não permite. Eu te convido, né, com toda a lei, se você tiver curiosidade, evidentemente, mas isso abre para uma série de possibilidades e que eu fui pensar no pós-doutorado, a possibilidade de você construir um projeto conservador, já desde 1796, uma vez que esses homens, eles vão empreender a luta política na Bahia, aos 46 do segundo tempo. A Bahia determina a posição, quando a Bahia, ela se alia ao Rio de Janeiro, a coisa acontece. Então, a Bahia é o fiel da balança. E ela não é o fiel da balança em 23, ela é o fiel da balança sempre, porque esses homens são muito poderosos e eles emprestam muito dinheiro para a coroa portuguesa. E eles estão numa disputa com os negociantes e mercadores em Portugal, pela arrematação dos dízimos. A Bahia leva a todas as disputas e a coroa portuguesa está refém na Bahia. Então, esse setor dominante, isso também mostra, né, do ponto de vista da escrita da história, que os nossos poderes locais, as nossas elites, elas fazem, elas lançam mão de qualquer tipo de dispositivo para se manter no poder. Inclusive, colocar os seus escravos, a possibilidade de uma revolta escrava já deixava a coroa portuguesa em pânico e fez com que esse fosse um canal de negociação extremamente sofisticado para esses homens. Que o Luiz do Santos Vilena, que é um cara superimportante no final do século XVIII, os qualificavam de corporação dos endiados. E eles deixam de ser endiados e passam a ser súdicas. Eles são protagonistas de uma série de outras movimentações políticas que, a minha tese é, que só vai parar em 1924, na Revolta dos Periquitos, quando Francisco Vicente Viana deixa a presidência da província, Jair Bahia já é a província. Então, é isso. Outra coisa é sobre... Enfim, eu acho que eu meio que acabei te respondendo. É uma sociedade superdinâmica, os movimentos são muito complexos. O fato dos escravos, isso não tira uma agenda de que eles queriam suas próprias liberdades, mas que isso não é uma demanda pensada por outros setores da sociedade. Então, é um movimento que ganha complexidade quando você coloca, quando você pensa a participação de um setor dominante numa primeira fase, para a gente pensar a construção de aliança política mesmo no final do século XVIII. É um processo muito interessante. Muito obrigada. Bom, eu também vou ser muito breve, a questão que me cabe é bem curtinha. Assim, realmente, acho que na minha fala não ficou tão claro, mas o PCBR, pelo que a minha pesquisa mostra, era uma tendência muito minoritária dentro do PT. Nem de longe o PCBR era aquela tendência que faria frente à articulação dos 113, quando ela surgiu, como o PCBR achava que poderia fazer. Certo? Eu acredito que, de repente, até os grupos trotskistas dentro do PT, se se organizassem, seriam mais fortes para fazer frente à articulação, àquilo que a articulação vinha se tornando. E, claro, isso evidencia o debate que estava lá dentro. Eu tive o prazer, e, aliás, eu sofro muito bullying no curso de história, porque dizem que eu sou mais jornalista do que o historiador, porque eu estudo o tempo presentíssimo. Isso é quase uma ofensa para os historiadores, certo? Mas eu estou me consolidando nesse tempo presente. Você também, né? Pronto. Sobretudo porque eu tenho uma escrita também que me coloca um pouco próximo dos jornalistas, então isso é um karma. Mas eu lidei com fontes excepcionais para o trabalho do historiador e do jornalista. Eu pude achar o processo crime que eles responderam, que, reparem, foi um processo crime que correu em duas vias, simultaneamente na polícia civil e na polícia e na justiça militar. Pois é, porque eles estavam também enquadrados, ainda que fosse democracia, eles estavam enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Eles responderam em uma auditoria da aeronáutica. Então, o bom para o historiador é que o trabalho policial é muito minucioso. Então, dentro do processo, que é desse tamanho, tem 3 mil páginas, tem bilhete, manuscrito, tem correspondência pessoal, tem tudo. Exato. Eles não precisam... No meu caso, eu não cheguei a achar nenhum tipo de fraude, nem cronológica, nem ideológica. Assim, não. Dentro do processo, existe o processo. É evidente que existem aquelas coisas que você sabe que são artimanhas processuais. Mas não chega a ser uma fraude, não está ali criada uma prova. Até porque eles foram pegos em flagrante. Não tinha muito... Ao contrário. Existe suspeita de que documentos foram retirados do processo para abastecer, não um inquérito policial, mas o SNI. Porque, assim, isso pelas fichas do SNI, eu tenho a certeza de que militantes que tiveram participação no processo, nunca foram incriminados. Mas o SNI sabia que eles tiveram participação. Ou seja, é estranho que na década de 80 surge a possibilidade de ainda ser interessante para o SNI não acusar alguém, mas saber. A inteligência é isso. Ela precisa saber. Ela não precisa acusar. O serviço de inteligência não tem poder de polícia. E não precisa ter, na lógica de um serviço de inteligência. Então, reparei, eu tive acesso a muita documentação pessoal de todos os envolvidos, em todos os estados, porque a polícia arrombou porta em todos os estados. Então, eu tive, assim, acesso a detalhes da militância deles no PCBR daquele período, viagens, o que liam, o que faziam, o que falavam entre si, entendeu? Porque aqui, enriqueceu muito o meu trabalho e que me deu acesso a esse PCBR dos anos 80, que, com certeza, se superestimava. Certo? Eles achavam que o dinheiro era o problema que resolveria a causa deles, e não era. Se você me pergunta consequências do processo, do assalto, ele digo, foram poucas. Ele teve um clamor social enorme, chamou muita atenção. Se ele afetou alguém, foi o PT de imediato. Certo? Mas, as tendências que tinham alguma proximidade com o que o PCBR acreditava, essas tendências se tornaram mais minoritárias do que já eram. e os debates internos que já corriam dentro do PT em torno da legalização das tendências e do alinhamento das tendências à diretriz partidária, esse processo continuou no seu trâmite normal. Eles foram expulsos do partido e apenas em 87, eu acho que no 5º Congresso, no 5º Encontro Nacional do PT, que foi decidido a resolução sobre tendências. ou seja, um ano e meio depois do assalto, todos já estavam condenados, toda a discussão em torno deles já havia cessado. E aí é que sai a briga do PT e vira uma briga pessoal dessas pessoas por buscar o reconhecimento de criminosos políticos. Porque no momento que eles saem da mídia, eles perdem muito isso também. Então, aí eles saíram em dado momento da Justiça Federal, ficam só na Justiça Civil e passam a ser tratados como criminosos comuns, o que para eles é péssimo. Eles perdem o reconhecimento que eles queriam, até porque do ponto de vista pessoal, eles estavam cumprindo uma pena de quase 10 anos de cadeia aqui na Bahia. Todos desenraizados por completo. Certo? Então é isso. Só para ser um pouco presunçoso, dá uma olhada na minha dissertação. Você vai encontrar esse PCBR dos anos 80 muito bem descrito. Certo? Está aqui, está no RI da UFO, Repositório Institucional. Pelo meu nome também você chega a ela pela internet. E mais do que isso, no YouTube tem um videozinho de alguns minutos que foi feito na época do assalto, pouco depois, entrevistando alguns deles e contando os momentos do assalto e os momentos posteriores. Foi feito por uma namorada de um deles no período. e só uma curiosidade muito breve. Eu coloquei esse vídeo na internet dias antes da minha defesa do mestrado. Certo? E assim, eu coloquei no YouTube e diariamente eu ia olhar no YouTube para ver quantas pessoas tinham acessado o vídeo porque eu queria ver se ele estava bombando na internet. Quando ele tinha mais ou menos 70 pessoas que tinham visitado, uma semana depois dessas 70, 50 devia ter sido eu visitando o site para saber quem visitou, apareceu o mesmo vídeo editado de modo em que o pós-assalto que aparece no vídeo com eles reabilitados, estudando, um virou advogado, outro dando aula, outro pai de família, esse final é cortado e aparecem só os radicais militantes assaltantes do PT. Editaram o vídeo menos de uma semana depois e o usuário do YouTube era um cara que dizia assim, o caminho é à direita. Era alguém da direita que já se apropriou disso para falar mal do PT hoje. Hoje. Então vocês percebam, é muito provável que ninguém nem saiba da minha dissertação ainda hoje, que ninguém nunca tenha visto esse vídeo, mas alguém da direita com uma semana descobriu o vídeo e já se dispunha a atacar o PT. Isso foi em 2013. No calor, eu defendi 17 de junho de 2013, foi no calor das manifestações de junho que eu coloquei isso na internet. Ou seja, a pecha negativa que isso tinha para o PT e que tem para as esquerdas ainda hoje, isso abastece demais o anti-esquerdismo na sociedade, entendeu? Então, mexe com tudo isso. Enfim, obrigado a todos. A dissertação está recomendada. Eu agradeço muito a oportunidade de ter coordenado essa mesa, não só ter participado do evento da Fundação, mas pelo prazer de ter compartilhado com vocês esses momentos raros em que a gente pode trazer à discussão questões que nos incomodam, questões que nos fazem debruçar sobre temas, documentos e perder tempo fazendo tese, dissertação. Mas, felizmente, num momento como esse, passa a ter um significado maior na medida em que há uma publicização do trabalho que se realiza para uma maior conscientização da sociedade. Então, eu agradeço muito e dou os parabéns à Fundação pelo evento que está se realizando não só aqui, mas em outras regiões do país e agradeço as pessoas que participaram da mesa pela convivência agradável. Boa noite. Boa noite. Boa noite.